A nossa próxima palestrante já está no auditório? Então tá bom. É a professora especialista Cristina Batista. Gente, ela vai falar sobre inicia sua jornada a caminho dos sons, inovações e tecnologias pediátricas para ouvir. Ela é fonoaudióloga, especialista em audiologia e é gerente de atendimento da ParaOuvir, aparelhos auditivos. Agora sim, fique à vontade então professora. Obrigada. Bom dia gente, quero agradecer o convite para estar aqui dividindo um pouquinho da nossa experiência diária. Vim falar um pouco para vocês sobre o trabalho que a gente desenvolve especificamente com as crianças, o trabalho de adaptação pediátrica e as novas tecnologias que temos hoje. Bom, falando um pouquinho do grupo, a ParaOuvir está há 14 anos no mercado de reabilitação auditiva e a gente faz todo o processo. A equipe hoje consta com mais de 25 fonoaudiólogos e em 2019 a gente expandiu a atuação também fornecendo soluções cirúrgicas para os otorrinos e outras especialidades. Aí esse ano a gente se tornou também representante em Brasília da Advanced Bionics, responsável pelo suporte aos pacientes implantados. Bom, quando a gente está falando de adaptação pediátrica, a gente está pensando em três pilares especificamente. Primeiro, um aparelho que é desenvolvido e pensado para as crianças, que vai levar em consideração tudo o que essa criança precisa. Profissionais especializados, porque a adaptação infantil é diferente da adaptação do adulto. Então a gente precisa realmente saber que a criança tem determinadas características que precisam ser respeitadas para que a gente possa ter a melhor adaptação possível. E principalmente, para mim é o mais importante de todos, é acolher muito essa família que chega muitas vezes para a gente cheia de dúvidas, cheia de angústia do impacto ainda do diagnóstico. E aí a gente retoma tudo. A gente explica sobre a perda auditiva, a gente fala de prognóstico, a gente fala o que ela pode esperar e a gente se coloca junto dessa família mesmo. Sobre a escola, estar junto o tempo todo com eles, porque se não houver engajamento da família, não existe reabilitação auditiva. Então a gente precisa estar muito junto dessa família para que isso aconteça. O Skymarvel é a solução pediátrica que a gente trabalha, da FONAC. Então ele é um produto que faz conexão via Bluetooth. Então igual o Marcos falou, como a conectividade hoje faz diferença na vida dessas crianças, elas ficam muito satisfeitas em poder escutar o desenho no próprio aparelho. aparelho, existem várias possibilidades em relação a isso. E ele faz conexão direta com o sistema ROG, que é o antigo sistema FM, o que também ajuda muito as crianças na escola. E aí quando a gente está falando de aparelho pediátrico, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o modelo desse aparelho. Então existem modelos que são específicos mesmo para a criança. Alguns modelos são contraindicados, como o receptor no canal, por exemplo, não é um modelo que a gente pode adaptar para uma criança, é contraindicado em relação a qualquer guideline internacional realmente sobre a adaptação pediátrica, porque eu preciso garantir que essa criança continue sendo criança, que ela não vai ter nenhum risco por utilizar aquele produto quando ela cai. O pai não pode ficar o tempo todo preocupado se a criança estiver correndo, pulando, que esse aparelho vai cair, ele vai perder. Então é um modelo que é importantíssimo para a gente também garantir a audibilidade que essa criança precisa. Além disso, o aparelho pediátrico, ele tem um sistema operacional que foi desenvolvido para os ambientes que a criança vive, com a escola, em casa, a criança gosta de muito som, diferente do adulto que tem uma sensibilidade maior. Então tudo isso a gente encontra nesses aparelhos. Diferentes cores, então a gente pode achar, mas isso não é nada demais, mas porém as cores fazem com que a adaptação seja divertida. Essa criança precisa gostar do processo, ela precisa gostar de estar ali, porque ela vai estar junto com a gente durante muitos anos. Travas e luzes que vão auxiliar os pais, Então o controle realmente para a criança não poder abrir a gaveta de bateria, o pai e o professor saber que esse aparelho está funcionando. Além disso, agora a gente tem um aplicativo infantil também, que é completamente interativo e possibilita ajuste à distância. Então se esse pai viaja com essa criança, precisa de qualquer ajuste, a gente consegue fazer isso via aplicativo. E faz a conexão direta com o Roger. Esse aqui é só a carinha do nosso aplicativo, então o aplicativo tem a carinha que é com o Léo, que é o nosso mascote, que está lá fora brincando com as crianças. E os pais podem fazer o ajuste do volume, podem diminuir o ruído do ambiente, o acesso remoto, que a gente ajusta esse aparelho à distância. A criança pode escolher no aplicativo a cor que é o aparelho dela, colocar o nome, colocar foto. Então isso torna aquilo ali bem divertido. E os pais conseguem limitar o acesso do que a criança pode ou não mexer naquele aplicativo. E o sistema Roger, que hoje é um sistema que veio substituir o sistema FM, porque ele é um sistema com sinal digital, ele é o que faz realmente o entendimento em ambientes ruidosos facilitar muito. Não só no ambiente escolar. Hoje já tem vários estudos que mostram o benefício do uso do sistema Roger em qualquer situação, né? A criança tem muito mais acesso aos sons em ambientes ruidosos do que quando está usando apenas o aparelho auditivo. E aí, gente, então o aparelho seria isso. E aí pensando nos profissionais e no acolhimento do envolvimento da família, é muito importante a gente tornar realmente essa adaptação uma coisa divertida. Então quando a criança chega, a gente entrega um livro que conta a história do Léo. O Léo é diagnosticado, vai na audiologista, ele faz o exame auditivo. Depois o Léo vai tirar o molde para fazer o aparelho. Tudo isso vem contando a história no livro. Então quando a criança chega com a gente, ela já está muito mais familiarizada com o processo, né? É divertido, a gente leva brinquedo, a gente faz com que seja uma coisa realmente divertida. A criança tem que participar, né? Eles viram mini fonodiólogos, então olha o ouvido de todo mundo dentro da sala, para que realmente eles se sintam à vontade. E em relação aos pais, uma coisa que a gente sempre sugere, às vezes o pai não vir acompanhado da criança na primeira consulta, para que a gente possa também acolher todas essas angústias que os pais trazem, quando a gente está falando do processo de adaptação pediátrica, né? São muitas dúvidas, as mais diversas do tipo, ah, meu filho vai poder jogar futebol, né? E aí a gente vai acolhendo isso e mostrando para os pais que isso pode ser leve, que isso pode ser tranquilo. E o que mais acalma esses corações são quando a gente coloca o aparelho na criança, ela adora e não quer tirar o aparelho por nada, né? Então isso acontece e é lindo, os pais, é super emocionante, né? Assim como o implante, a gente se emociona junto, porque é muito lindo ver essas crianças se desenvolvendo, fazendo a... tendo a alegria de escutar tudo que está ao seu redor, né? Então a gente sempre leva o Léo também, né? O Léo entrega o aparelho, o Léo recebe essas crianças. Então ele é sucesso garantido mesmo, a criançada adora. A gente quase não... a gente é secundário no processo, né? O Léo é o que faz sucesso mesmo junto com as nossas crianças. E aí, gente, para finalizar... Opa! Eu estou passando algo errado. Eu trago para vocês a Bia. Então, assim, se tiver alguém, né? Quem não sabe colocar o aparelho auditivo, eu trouxe a Bia que ela vai ajudar vocês nisso, tá? Então ela vai ensinar. Qualquer dúvida, podem falar que a gente manda chamar a Bia e a gente resolve. Oi lá, pessoal. Oi lá, criança. Hoje eu vou te ensinar como se bota a parelha, ó. Primeiro, pega aqui, tá vendo? E depois você bota aqui e depois joga atrás da orelha. É tão fácil que também pode quadrinhos nos dois. Tem iguais, mas toca e diferente. Olha, pessoal. Nenhuma dúvida, né, gente? Se alguém não sabia colocar o aparelho, agora já se resolveu, né? A Bia, ela é uma criança que veio, assim, a família muito angustiada, né? O pai não queria muito que ela usasse o aparelho, mas tudo isso foi desconstruído quando ela levou isso de uma maneira super leve. E ela que falou, olha, tia Cris, vamos fazer um vídeo pra ensinar as outras crianças a colocar o aparelho, né? Então é uma demanda que vem dela, é uma coisa que ela gosta. E aí hoje, né, cada dia ela quer o molde de uma cor, o aparelho de uma cor, e as coisas vão se tornando muito mais leves, tá? De novo. Opa. E aí, só pra agradecer, né, gente? A gente faz eventos realmente também pra poder, que as famílias se conheçam, troquem experiências, porque a gente sabe que isso é muito rico, né? E a gente tem muito prazer em cuidar dessas crianças, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.